Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Nós estamos aqui hoje com a Maria Constância, que vai trazer para a gente um pouquinho de como foram os estudos, a preparação dela, até alcançar a aprovação. Maria, para a gente começar o nosso Bate-Papo, queria que você apresentasse para o pessoal, falando aí o seu nome, onde você mora, sua área de formação e o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Boa tarde, meu nome é Maria Constância, eu sou natural do município de Jordão, Acre, atualmente resido na capital, Rio Branco, eu sou formada em Direito e consegui ser aprovada na segunda colocação para a Procuradoria Jurídica do RB Preve, aqui da capital, Rio Branco, Estado do Acre. E, Maria, conta para a gente um pouco o que foi que te motivou a ingressar nesse universo dos concursos públicos. Esse foi o seu primeiro concurso? De carreira, sim, de maior relevância, sim, não é o primeiro, mas o que eu considero o mais importante para a minha vida. O que me motivou, eu venho de uma família muito humilde, né? Os meus pais eram seringueiros, lá em Jordão, Acre, e foi a oportunidade que eu vi, no concurso público, a possibilidade de acessar lugares antes inacessíveis para os meus pais, para os meus irmãos. A minha família, eu nasci imersa a uma carência, não só de bens materiais, mas também de direitos básicos, como a educação, e eu vi no concurso público essa chance, uma possibilidade de melhorar de vida, de mudar a minha história e a de minha família. E conta para a gente como foi a sua preparação, né? Você, que, como mesmo eu já disse, teve dificuldades aí no acesso à educação e tudo mais. Conta para a gente o início da sua trajetória e há quanto tempo você estuda. Ah, para esse concurso, na área de concurso, há pouco tempo, há cerca de dois anos. Para esse concurso específico, eu sofri uma perda, uma perda do meu pai, então eu tive pouco tempo. Eu iniciei os estudos já após editar, então tive que me utilizar de muita estratégia para poder conseguir a aprovação, já que eu contei com pouco tempo, né? Praticamente dois meses de preparação. E você já tinha uma base? Você já tinha estudos anteriores de outros concursos? Ou você teve que começar do zero? Olha, eu construí uma base muito forte na faculdade também, não. E eu tinha alguma experiência, mas, assim, a minha preparação mais efetiva mesmo foi para esse concurso. Entendi. E quais foram as ferramentas que você utilizou, Maria? Você utilizou mais PDF, mais videoaulas, mais questões? Eu obtenho maiores resultados através da leitura, Então, eu gosto muito de PDFs. E como eu tinha pouco tempo para preparação, então eu tive que montar estratégias. A minha principal ferramenta foi resolução de questões comentadas. Ah, muito bom. E como era a sua rotina de estudos, Maria? Você conseguiu se dedicar única e exclusivamente para o edital do concurso? Ou você também trabalhava e tinha que estudar? Olha, eu ainda trabalho, né? Trabalhava e tinha que estudar, às vezes, até mais de oito horas por dia. E, assim, eu costumo dizer que eu não tenho mesa, eu não tinha mesa de estudos e nem quarto. Eu estudava onde estivesse. Onde eu ia, o meu material ia comigo, né? Eu não tive essa oportunidade, essa possibilidade de sentar para estudar. Então, eu estudei onde estava. E aí, a sua base mesmo, nessa sua rotina, né? De estudar aonde estivesse, você ia mais ali por resolução de questões, então. Resolução de questões, resumos também, levando em conta o tempo que foi curto, né? Me apeguei muito à resolução de questões e também resumos. Muito bom. E, Maria, conta aí para a gente se você tinha uma separação, um ciclo de estudos, né? Ou você ia pegando ali as questões da banca do edital, ia fazendo de forma aleatória mesmo? Não, eu peguei de todas as bancas, mas com ênfase também na banca do edital, né? Até para conhecê-la, para estudá-la mais um pouco. Mas, assim, todas as bancas. Por exemplo, direito constitucional, resolvi ali as questões de direito constitucional. Com ênfase um pouco, ao final, nas questões da banca. Hum, entendi. E conta para a gente por que você escolheu estratégia? Por que você escolheu nosso material para estudar? Ah, o estratégia é principalmente pela didática. Como eu falei, eu compreendo melhor através da leitura do PDF. E eu acho a didática do PDF, do estratégia, diferenciada. Porque você consegue encontrar tudo no só lugar, o que antes eu encontrava em lugares separados. A doutrina, jurisprudência, entendimentos, a lei seca, os resumos. E, principalmente, as questões comentadas, que é uma ferramenta que me ajudou bastante, devido à minha rotina, o contexto em que eu convivo. E eu costumo pensar até no PDF do estratégia, as características sentimentais que são atribuídas à corujinha, né? A hora ela está sonâmbula, a hora desperta. E isso traz também para a gente, para o aluno que está ali num momento de ansiedade, nervosismo, uma dose de humor e acaba ajudando. Até isso eu gosto. Que legal, Maria, você comentar isso. É a primeira vez que o aluno comenta isso com a gente. Eu gosto bastante das características sentimentais dela, né? Da corujinha ali no decorrer do PDF. E, Maria, você falou aí da sua roxinha de estudos dentro de um contexto, um contexto que você tem. Recentemente, nós temos recebido bastante alunos aprovados em certames aí do Acre, inclusive na carreira policial e tantos outros que a gente já sabe que estão na tentativa também de alcançar a aprovação. Então, eu queria entender um pouco melhor de como era esse seu contexto para talvez até, talvez não, eu tenho certeza que vai motivar outros acreanos ou candidatos aí do Brasil inteiro, né? Que também estejam aí tendo a aprovação no concurso público dos sonhos. O Acre, assim, o Acre hoje não é um estado desenvolvido. A nossa educação não é boa, principalmente as de escola pública, né? Melhorou bastante, mas, assim, o nosso interior do Acre... Você acha de qual município? Município de Jordão, Acre. É um dos municípios mais isolados daqui do Acre. Sério? É. É. Então, eu acredito que o concurso público é importante aqui para o nosso estado, porque muitos têm um pouco da minha história, né? De vir do interior, de vir de famílias que não tiveram condições financeiras, que foram privadas de direitos básicos, como a educação. E o concurso público, eu costumo pensar que o concurso público é fenomenal, porque ele coloca o pobre, o rico, o que estudou em escola pública e o que estudou em escola particular, de lado a lado, na mesma cadeira, e todo mundo vai competir através de uma prova. E, através disso, ele te possibilita acessar lugares que melhoram a vida, né? Que trazem dignidade. E é isso. Excelente. E, Maria, agora indo mais aí para a parte técnica, eu queria que você trouxesse para a gente quais foram as suas dificuldades e seus acertos durante a preparação para o concurso público. Que isso, com certeza, vai servir também como dica aí, né? Para o pessoal que está estudando. Isso. E o meu contexto também é de correria. É como eu já falei, eu não tenho uma mesa de estudo, eu não tenho um quarto silencioso. Eu não tenho toda essa estrutura para estudar. Então, onde eu estou, seja naqueles 15 minutos do trabalho, seja numa parada de ônibus, seja entre uma atividade e outra, sempre que eu posso, eu pego, dou aquela olhadinha, né? Estudo ali. Então, eu acredito que muitas crianças também vivenciam essa realidade. Sim. E conta para a gente aí quais foram os acertos que você teve na preparação e você quer deixar como dica aqui para o pessoal. E talvez aí também os seus erros, né? Que você identifica aí como uma falha que você teve no início. E que se você pudesse deixar aqui como um alerta, né? Para os concurseiros, você poderia deixar. Olha, o meu acerto é não ter desistido. Apesar do medo e apesar do pouco tempo. É de ter persistido. É de mesmo conciliar trabalho com estudo. É de ter me dedicado, de ter mantido a constância diária. Mesmo que um dia estudando menos, mesmo que no outro estudando mais. Esse eu vejo como o principal acerto. Agora, como erro, eu apesar de me preparar, ter uma preparação mínima antes, mas eu, no ato da prova, eu não administrei bem o tempo. Eram 100 questões de múltipla escolha para 4 horas. Então, faltou uma melhor administração do tempo. E a minha dica é que no estudo prévio já se leva em conta o tempo da prova. Muito bom. E, Marinha, agora para a gente concluir o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão aí na caminhada buscando a aprovação no concurso público dos sonhos. Assim, se você tem um quarto silencioso, se você tem uma mesa estruturada, se você tem tempo, muito bem, continue. Mas, se você não tem essa realidade, também não desista. Lembre-se do dito popular. É de grão em grãos que o pássaro enche o papo. Estude naqueles 15 minutos, naquela meia hora. A aprovação, o caminho pode até demorar mais, mas, ao final, a aprovação é certa. Não seja o primeiro a colocar obstáculos aos seus sonhos. Tenha constância diária de estudos, mesmo que no dia seja menos tempo e no outro seja mais tempo, mas não desista. É isso aí. Marinha, muito obrigada. Parabéns pela sua aprovação, pela sua história. Se você continuar na caminhada em busca de um novo cargo, um novo concurso, eu espero que você seja aprovada de novo e volte aqui no nosso canal para, mais uma vez, compartilhar com a gente a sua experiência, tá? Eu vou ser entrevistada novamente, viu? Você vai, você vai. E eu espero ter a sorte de te receber aqui de novo. Sim. Muito obrigada. E para você que nos assistiu até o final desse baixo-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal nós temos outras entrevistas com aprovados os mais diversos editais de concurso público. Você pode ficar à vontade, navegar bastante. E se, assim como a Maria, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com material que mais aprovam no Brasil, é só acessar o link que está aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.